Aquilo que eu te falei de você estar num país, ser visto para o outro. A gente disputou um campeonato que estava com a nossa chave da Europa League, era Paris Saint-Germain, é Borussia Dortmund e o Sevilha. Era o grupo da morte. E nós ali de besta, bêbado ali, apanhando todo mundo. Perdemos todos os jogos, só que a gente jogou contra os principais times do campeonato. E aí onde eu também fui bem e chamaram a atenção. Aí veio o time da Alemanha, o Schalke 04, pum, me levou para lá. Parecido com a história do Brasil, né? Exatamente, exatamente. Exatamente, então assim, isso que eu falo, a oportunidade, ela sempre está passando na sua frente. Se você souber aproveitar, sempre tem alguém olhando, ainda mais no futebol. E aí foi o que aconteceu, eu cheguei na Alemanha e aí eu já cheguei em outro patamar. Pô, caramba, o Schalke, eu estava com o Raul, cara. Eu joguei com o Raul, com o Nói, os caras tudo consagrados assim de seleção. E eu dividi no vestiário com os caras, molequinhos, franzeninhos assim. Um ano atrás eu estava no vestiário no Rio Claro, lá ganhando 800 reais. Um ano depois eu estava dividindo no vestiário com o Raul, cara, sendo campeão da Alemanha. Jogando na Champions League. Entende? Olha que louco. É loucura. Tu ganhou lá na Alemanha algo que se assemelha à Copa do Brasil aqui, né? É, isso, Copa do Brasil. Como o nome? Porque tem a Bundesliga. A Bundesliga e tem a DFB Pokal, que eu não sei porque é um nome significativo. É, tipo, Copa do Brasil, Copa Continental, alguma coisa. Esses patrocinadores que eles colocam, assim, sabe? Chegamos na semifinal da Champions League contra o Manchester United. Que foda. É, então é assim, e eu era molecão. E eu, assim, uma puta experiência, cara. Eu olhava assim, caralho, não é um, mano. Ele era molentão no FIFA lá, mano. E aí fazia, fazia aula de alemão com ele, velho. Tipo assim, porque três vezes na semana a gente tinha que fazer aula de alemão. Os estrangeiros. E aí cheguei lá e estava lá, todos os estrangeiros e ele também junto. E, caralho, fazendo aula de alemão com um professor que falava em espanhol. O professor era espanhol, era alemão. Ele falava em espanhol, o alemão, para a gente aprender. Então eu tinha que fazer três conversões na cabeça. Eu traduzi para o espanhol para saber o que ele estava falando em alemão. Tanto que eu só aprendi a contar até dez. Porque não tinha, não tem como. Era muita bagunça na cabeça. Que doideira, maneiro, maneiro. E aí são experiências, assim, que vai passando. E aí, obviamente, eu não conseguia me adaptar tanto ali. Porque eu estava, como aconteceu muito rápido, eu estava no lugar certo e na hora errada. Porque eu não estava preparado para aquele nível. Entende? Eu não estava preparado. Então, sim. Mas me serviu de muita experiência. Para aprendizado. Entender. Entender o outro nível. O nível mais avançado. Aí, quando eu... Tanto que eu fiquei pouco tempo. Fui emprestado da Ucrânia. E eu voltei para a Ucrânia. Aí eu voltei com mais bagagem. Voltei com mais personalidade. Voltei com mais experiência. E aí as coisas começaram a fluir. Você estava jogando de zagueiro ou de lateral? Lateral esquerdo. Você chegou a conversar com o Raul? Fique curiosidade. Sim, a gente fazia aula... Mas você trocava ideia? Do que vocês falavam? Teve uma vez. O Ronaldo Fenômeno, na época, que ele aposentou, a gente estava lá. E, obviamente, o mundo inteiro queria saber do Fenômeno, histórias. E o Raul teve muita experiência com o Ronaldo Fenômeno no Real Madrid. Então, o vestiário virou um show de perguntas para ele. Pô, como que eram os caras lá? Não sei o que, blá, blá. E ele falando. Pô, o Ronaldo, na época, os caras lá só bagunçavam. Luxemburgo, Robinho. Tinha aquele monte de caras naquela época lá. E falando as histórias, tudo. E tinha uma história que o Raul nunca gostou de brasileiros. Porque, segundo eles, na época que os brasileiros estavam lá no Real Madrid, eram muito bagunceiros, assim, na época dos Galácticos lá, Beca, aquela coisa toda. Então, eles não criaram uma parceria com os caras, assim, sabe? Então, virou muito de ladinho. Então, ele não curtia. E aí, quando começaram a perguntar do Ronaldo, começou a rolar esse assunto. Ele falar de brasileiros e tal. E eu estava... E era aí o mais um de brasileiro ali que estava só no time do Schalke. Obviamente, assim, né? Quietinho, escutando. E a galera tudo escutando ele, cara. E aí, ele falou assim... Aí, ele foi debochar, né? Ele falou assim... E eu já tinha ido com ele fazer aula de espanhol algumas vezes. Então, eu já tinha um pouco de intimidade, assim. E aí, ele falou assim... É, mas o único brasileiro que eu gosto aqui é o Avelar ali e tal, não sei o que. E o Edu. Mas sabe falando debocha, assim? E os caras começaram a dar risada. É, não sei o que. Eu falei assim... Ah, você era meu banco lá. Quando você estava no FIFA, você era lento pra caramba, cara. Eu te colocava no banco. Você quer falar o quê? Aí, os caras... Aí, né? Você ganhou o quê? Você ganhou o quê? Copa do Mundo, não sei o quê. Eu falei, ah, aí... Mas aí, deu a zoar. Porque realmente quem jogava o FIFA na época, ela acha que ela peça, né? Ele era lentaço, velho. Aí, eu passei a jogar e eu não odiava ele. Eu falei, cara, eu te odiava, só que agora eu te amo. Porque esse é um gênio em campo. Ele faz umas coisas em campo que, assim, é mágico. É mágico. Foi jogar junto com ele. Foi uma das maiores experiências da minha vida, assim. De ver alguém realmente fazer coisas que você nunca viu na vida. Um... Foi... Vamos lá. E aí